Terça-feira dia 14 de novembro, hoje é o dia do lançamento do novo blog da Thalita a gente reformulou ele todo, layout, conteúdo e a gente vai fazer um evento de lançamento que acontece hoje à noite, então eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser esse evento pra vocês nesse momento eu estou indo pro salão me arrumar, as meninas já estão lá onde vai ser o evento ajeitando tudo e daqui a pouco eu vou pra lá, dar os toques finais e esperar todo mundo lá Pronta, linda, me sentindo poderosa, arrasando Cheguei agora no Cosmo Polish, olha como está ficando tudo lindo Música 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 Gente, olha só como está o lançamento do novo blog da Thalita eu vou mostrar pra vocês que está top Música Olha a mãe, olha a mãe Como você está se sentindo hoje? Música 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 precisava deixar o blog mais com a minha cara, com o meu momento e também analisar essas novas ferramentas, né? Então esse é o blog novo, pode passar aí pra vocês verem. Agora ele tá mais interativo do blog, vocês conseguem acessar o canal no YouTube. Ele já tá no ar, então quem quiser já pode depois acessar. Agora tem uma versão mobile pra poder acessar melhor do celular. Essas são as fotos do editorial de estreia, de sensibilidade, de versatilidade e um dos quadros que eu tô mais animada pra poder voltar é um quadro em que eu invado guarda-roupas as pessoas, eu fazia isso em fotos e agora vai ter a versão de vídeo em que eu vou chegar... ... ... ... A ideia é brincar com essas possibilidades, mostrar que se vestir é uma coisa realmente divertida, que a gente tem que encontrar uma forma da gente se expressar e da gente se sentir mais feliz e de realmente melhorar a nossa autoestima através da moda, da beleza e de tudo que esse universo que a gente gosta pode oferecer. aí eu quero dar parabéns pra Thalita, é... porque eu no vlog que eu não dico com a cara dela, gente, real, real, que eu parabenzo pra vocês, sabe? Obrigado.